Fala rapaziada, pra quem não sabe, eu sou o Xande, mano, trazendo um vídeo pra vocês, rapaziada, dessa vez, aqui, literalmente, um Hypixel para pirata, cara, sim, mano, não é qualquer, tipo, servidorzinho, ah, eu vou aqui fazer um Hypixel, não, é literalmente um Hypixel pra pirata. Cara, logo de início, já deixa o like no vídeo aqui, ajuda a gente demais, beleza? Se você gosta do Xandão, já soca o dedão aí, ajuda a gente, de verdade, e outra coisa, mano, eu posto vídeo todo dia no canal, assim como esse, então, cara, se inscreve aí, ativa o sino, beleza? Tamo junto, velho, caso você curta esse vídeo, já tá ligado. Rapaziada, é o seguinte, mano, esse servidor aqui, vocês podem ver que tem tudo igual no Hypixel, velho, principalmente o lobby principal, cara. O nome do servidor é CrackPixel, velho, e aqui, ó, eu vou apertar o tab pra vocês verem o IP, é mc.crackpixel.net, entendeu? Tô, tipo assim, vai ser o Hypixel, CrackPixel. Cara, esse servidor, os caras fizeram, literalmente, uma cópia do Hypixel pra maniquete pirata, então, isso é bem interessante, né, nos dias de hoje, assim, é difícil encontrar. E então, os outros servidores que vocês já viram, velho, tipo, ah, blocos mc, tem uns negócios parecidos, não sei o que, mas aqui, é literalmente eles fazendo uma cópia. Então, você que tem maniquete pirata, velho, não perde tempo, vem jogar aqui. Aqui não tem todos os minigames do Hypixel ainda, é óbvio, mas, cara, os caras tão muito avançados, não é brasileiro, tá, gente, é literalmente gringo. Então, tem os duels aqui, gente, tem o Build Battle, tem o Skywars, o Bad Wars, o Peach, e tem o Skyblock, que ainda tá vindo. Cara, é claro, é claro que, tipo assim, se dá pra você ver que no Skywars, por exemplo, tá em manutenção. Mas o interessante é vocês verem que os caras tão, literalmente, tentando fazer uma cópia do Hypixel, entendeu, pra maniquete pirata. E pra isso acontecer, a gente precisa de players, a gente não, né, eles, eles precisam de players. O IP está lá na descrição, vocês entram aí, tá. Então, cara, vamos entrar aqui e jogar um Bad Warsinho, velho, só pra vocês verem, ó, lobby igualzinho, mano, igualzinho o do famoso, velho, igualzinho o do famoso, mano. O famoso Hypixel, ó, o lobby de espera, velho, é literalmente tudo idêntico, mano, não tem como, velho. Eu acho que tá, não, eu tô com o chat agora, mas, mano, é literalmente tudo idêntico, velho, ó, ó o mapa, mano. Já jogaram esse mapa no Hypixel, velho, olha lá, ó, ó, a ilha ali, aí tem o diamante por aqui, ó, ali, ó, ali o diamante. Mano, tudo igual, velho, igual, não tô vendo diferença nenhuma. É, realmente não tem ninguém, estamos no Bad Wars agora, velho, então a gente vai ter que ir pra outro lugar, velho, vamos ver. Calma aí, ó, hum, eu acho que os outros dois que estavam aqui sumiram do nada, velho, só acho, né, só acho. Deu uma mudada nas ordens aqui. Aí bora no pitch, velho, o pitch aqui eu tenho certeza que aí, ó, já tem gente igual, mano, é muito igual, velho. É muito igual ao Hypixel, cara, bora jogar o pitch então, mano. Ó, 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 os caras jogam bem, hein, mano, os caras jogam bem, velho. Nossa, 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 velho, que isso, eu só queria uma famosa vara de pesca, só isso. Nossa, level up, level up, só que eu já morri, mano, nossa, que top, que top, eu não consigo nem matar ninguém aqui, velho, nesse jogo. Mas aqui é só maniquete pirata, velho, é isso que eu acho top, mano, todo mundo aqui praticamente é maniquete pirata. Quem não voa pirata, mano, aqui só, tipo, quer jogar no Hypixel pirata, tá ligado, mesmo sendo com o original. Então, cara, ó, ó, ó o domínio do pai, ó, é, mano, já vou perder. Mano, domínio do pai é o caramba, velho, no matringuim. Mas tudo bem, ó, ó, esse cara aqui, ó, já veio como, achando que ia ser o famoso Ero. Já foi, mano, já foi. Aí, 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 ah, não, isso aqui ia morrer de dano de queda, velho. Tá, não tem ninguém aqui, então vamos comer uma maçãzinha bem de boa. É, tô sem o barulho do Minecraft, eu só percebi agora, não sei porquê, mas tudo bem, tô sem o barulho do Minecraft. Tá, mas isso aqui basicamente é o The Pit, tá? Então o The Pit aqui, ele é muito top, pelo que eu já tô conseguindo ver. Tipo, eu nunca joguei The Pitch no Hypixel, na verdade Mas eu creio que seja igualzinho, mano Igualzinho ao Hypixel Porque a ideia desses caras era literalmente fazer a cópia, tá ligado? Então, eles não fariam qualquer coisa, mano Os caras literalmente quiseram fazer uma cópia Os caras é fã do Hypixel E falaram, mano, a gente quer que os jogadores piratas jogam no Hypixel também, velho É o sonho dos caras, velho Aí os caras não precisam ficar comprando conta alt, conta semifull Pra jogar lá, tá ligado? Não precisa ficar cheatando em conta alt, etc Os caras só jogam, tá ligado? Ó, esse cara aqui, mano Nossa, me matou, mas tudo bem Vamos na barra lobby, na verdade, barra lobby Pra gente vir aqui pro lobby e a gente ver mais minigames Ó, aqui apareceu de novo Eu acho que o Duels tá... É, mano, o Duels ainda tá em manutenção O Build Battle deve tá também Então o que tá funcionando aqui agora, nesse momento, é o The Pitch e o Bad Warriors, velho Mas antes, quando eu tava aqui no servidor, antes, velho Tava funcionando também, tá? Tava funcionando antes também Mas é o seguinte, velho Eu vou ficar aqui, mano Vou esperar uma partida de Bad Warriors achar E eu já volto com vocês Então, rapaz, velho Estamos aqui no Hypixel para pirata já, cara E bora ver aqui, mano Se o Bad Warriors dele vai ser top, velho É a primeira vez que eu tô jogando o Bad Warriors nesse servidorzinho aqui, mano Mas só, vamos ver, velho Se tem lag ou sei lá Vou sair daqui na Ninja Bridge mesmo Porque o lag aqui é chato, tá ligado? Vai tá chato hoje E bora ver se... Nossa, quase que a gente morre aqui por falha minha Mas tudo bem A gente morre não, né? Eu, amor Vocês não tão jogando por mim Se você estiver jogando por mim, você tá no meu mouse aqui Tô brincando Nossa, o cara demorou pra morrer, velho Eu não vou conseguir chegar lá, velho Mano, acredito Não acredito, velho Eu não vou conseguir chegar lá, velho Eu não vou conseguir chegar lá Mas eu vou pegar os diamantes aqui Deixei o aviso pra ele, né? Mostrando que, tipo, mano Tô chegando aí Melhor você se... Ah, tá aí, moleque Senão você tá ferrado Mas é isso, velho Ó, ó Vamos... Olha lá, mano Caiu de novo sozinho, cara Aí não dá O problema é que tem outro cara vindo aí Nossa, tô muito ferrado, rapaziada Mas ainda bem que Xandão, ele tá preparado pra tudo Nossa, eu não tava preparado Mas tudo bem O cara se... Me deu uma esperança De continuar aqui, né, gente Meu Deus, velho O cara não sei o que ele fez ali, mano Mas tudo bem Vamos fingir que nada aconteceu Perdoamos você, amigão Vamos juntos Tá, a gente vai pegar a armadura aqui Daquele jeito Hum... Vamos pegar aqui, né? Normal os blocozinhos Né? Vamos checar aqui a situação De como tá As outras ilhas O vermelho ainda tá vivo Tá vivo, cara Eu vou deixar o rosa pra lá Né? Porque eu acho que o rosa Não vai ser algo letal, né? Dá certo ponto Se bem que vai sim, hein, mano Nossa, velho O cara já tá focando a gente desse jeito Pior que ele pode, hein, mano Ó Eu vou como? Preencher aqui de lã, velho Cê é louco? Oxi O cara caiu, mano Nossa Nossa O cara caiu, velho Não, vamos nele Vamos nele Vamos nele que agora o negócio vai ficar Louco pro lado dele Calma aí, ó Ó, querê, mano Ele veio me irritar Se ferrou, mano Ó, o vermelho vai começar a vir pra mim, mano Pelo que eu tô vendo Mas isso vai ser bom, velho Porque só falta eu, eles e mais um Tá bom Tá bom Tá bom, eu também Eu tô aqui também, cara Suave, velho Suave, mano Suave, tá Ele pode até quebrar minha cama, velho Ele pode tentar, pelo menos É, mas pelo visto Eu não sei nem o que aconteceu, velho Ah, ele vai quebrar Quebrou Beleza, beleza, beleza Tranquilo, mano Tranquilo, tranquilo Eu tô suave, velho Eu não tô tão Tão desesperado Desesperado, não Porque aqui, ó Esse bagulho ele deu, velho Mas se ele falou, mano Falou, velho Tamo junto, mano Minha cama foi quebrada Mas ele foi, velho O cara foi embora, mano Já era Tá, agora a nossa meta, velho É simplesmente ganhar esse jogo, velho Ai, Xer Como você vai conseguir ganhar com pouca coisa Não, vamos fazer o seguinte Vamos testar o TNT Jump Só de zoeira, velho Só de zoeira, ó Tá, ele funciona Eu que fiz merda, tá Ele funciona Eu que fiz merda É simples Mas tudo bem Vamos lá pro vermelho, então Vamos pegar primeiro aqui, ó Os diamantes Beleza, velho Já temos o suficiente pra fazer sharp Isso vai ser bom Isso vai ser bom Isso vai ser bom Ó, aqui, ó Bem na simpleira aqui, ó Bem na simpleira O cara aqui não acordou, velho Então a gente vai pegar ele e ficar aqui mesmo E é isso, mano É isso Pronto, mano Pronto Agora, mano O jogo, velho Ele virou pra gente de uma maneira inesperável, né Então bora ver aqui se a gente vai conseguir ganhar mesmo Tá Mano, a gente tá bem, velho A gente tá bem, pô Será que a gente tava mal? Não sei o que Mas não, velho A gente já tá boladíssimo Falta só o amarelo, cara Só que o problema é que o amarelo Ele não teve ninguém perturbando ele o jogo inteiro, velho Quando eu chegar no amarelo eu volto, rapaziada Beleza, rapaziada Tamo aqui no amarelo, velho Ele tava bem longe, pra falar a verdade, tá ligado E ele tá ali agora, mano O importante é que ele tá ali E agora o negócio vai ser louco, mano O negócio vai ser louco Porque eu simplesmente vou usar a estratégia da bola de fogo, velho Né Se o crack pixel não tiver a nível do high pixel Errou Por causa que, tipo assim Aí a gente não vai conseguir chegar lá com a fireball É, mas bora ver o que vai dar isso aqui, mano Eu acho que eu errei, mano Ai, mano Eu acho que eu errei, velho Mas tudo bem, mano GG, velho Eu eliminei dois caras É isso que importa Eu acho que eu errei a fireball no último segundo, velho Ai, mano Cê é louco Cê é louco, rapaziada Tipo, literalmente, mano É a prova de que o servidor é igualzinho ao high pixel Até o parkour, mano Olha o parkour, velho Eu vou pedir tag youtuber aqui, mano Se eu não consigo tag youtuber no high pixel Eu vou pedir tag aqui, velho É isso, mano É isso, é isso, pronto Aí é o mesmo requisito, tá ligado Tipo, os caras querem 30 mil escritos pra cima Mas tudo certo, velho Eu acredito que esse servidor tem bastante futuro, velho Se continuar no jeito que tá Porque, mano O Bad Wars deles é muito suave, tá ligado Eu não achei nenhuma falha no PVP Nem nada, tá ligado É um jogo extremamente top, velho Então, né Parabéns aí aos gringos que fizeram isso aqui E vocês que estão assistindo o vídeo, cara Entrem aqui de verdade, mano É muito importante Não tô falando isso porque tô sendo pago Nem nada Não tô sendo pago Ninguém me pediu Quem me mandou esse servidor foi um inscrito, na verdade Por e-mail, tá ligado Então, muito obrigado, Eduardo Por ter mandado lá pra mim Mandou pra mim o negocinho do e-mail E vocês, mano Vocês conhecem o servidor que seja mais cópia do high pixel Tipo, tirando esse aqui, mano Tipo, tem outro servidor que vocês acham que eu devo gravar Pra mostrar a versão do high pixel pirata? Porque eu acho que de todos que eu já vi Esse é o mais pirata que tem, tá ligado Acho que esse aqui é o mais próximo do high pixel que eu já encontrei Tá ligado Passa o Blocks MC de uma maneira inigualável Tá ligado Acho que eu falei tudo errado, mas tudo bem É... Eu tô falando, tipo assim, no sentido de que nenhum servidor Conseguiu fazer uma cópia tão exata do high pixel até hoje Tá ligado Então, parabéns aí, de verdade Então, aqui o parkour, mano Igualzinho Lobo igualzinho The Pit igual Bad Wars igual E os caras não tão com lag no servidor, mano Se eu, tipo, literalmente Pra high pixel No high pixel, tipo Original Parece que até com o melhor ping, tá ligado Aqui, ó Tem alguns Alguns brasileiros aqui no crack pixel Né Sendo bem sincero Já consigo ver Só de apertar o tab, tá ligado Eu consigo achar ali, ó Por exemplo Sei lá, mano Moio Place É o... Como é que fala ali o nome dele? Nossa Itzoku, cara É, pode ser gringo, tá ligado Pão de batata O pão de batata que eu queria falar Pão de batata Então, mano Parece que tem brasileiro aqui, sim Então é isso, gente Valeu, falou E até a próxima Não esquece que amanhã tem vídeo, tá Às 14 horas, todos os dias E se você chegou até aqui Não deixa o like, cara Deixa aí, beleza É nóis, velho Valeu, foi E fui Pou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau